Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo. Muito boa tarde a todos. Estamos começando aqui. Para quem estava aí todo na ansiosidade total, para quem não aguentava mais, vamos então começar aqui a live para o pouso da missão Insight em Marte. Deixa eu dar aqui... Nossa, hoje tem bastante gente, hein? Joilson, Oscar, David, Gustavo Ferrara, Marina Sandrine, Antônio, Hugo Bagano, Luiz Augusto, Thiago Galeno, Jefferson Costa, toda essa galera aí, muito boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde, isso aí, show de bola. Então, daqui a pouco, o que vai acontecer? A Insight vai tentar pousar em Marte. Deixa eu dar boa tarde para a Nede. Tudo bom, Nede? Tudo bom, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde a todos do chat. Beijos a todos. Beijos. Vou tentar responder a vocês, mas hoje vai ser um pouquinho complicado. Beijos. Isso aí. Galera, olha só, antes de começar, estou aqui com a camiseta exclusiva da Insight. Dela pousando aqui. Então, para quem quiser uma camiseta igualzinha, é só vir aqui na Space Today store.com. Está aqui, ó, bonitinho para vocês. Vamos lá, as camisetas da Insight estão em promoção, hein? Então, esse já é o primeiro jabá aqui, ó, da noite, da tarde, né? Para vocês aí, ó. Tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Para quem não está ligado, daqui a pouco acontece... Daqui a pouco, né? É a 5h54, se tudo correr bem, tá? A Insight vai pousar em Marte. Aqui, ó, estamos aqui vendo o cara lá no JPL. Tem o JPL em 360 graus também, aí, ó. Essa galera toda aqui é a galera que vai comemorar na hora que for dando cada etapa. O pouso, ele é compreendido de várias etapas. Então, ela vai entrar, vai tirar o escudo, vai abrir o paraquedas. Depois vai abrir as perninhas. Depois vai ligar os retrofoguetes. Vai pousar. Cada etapa dessa vai ter um cara aqui, que a gente não sei ainda quem é, qual deles que é. Mas ele vai ficar narrando etapa a etapa. E essa galera aqui toda comemorando. E é isso que nós vamos acompanhar, tá? Então, aqui no JPL você tem 360. E tem aqui... Ela normalzinha aqui com o cara que vai ficar narrando aí tudo que vai acontecer. Beleza? Então, basicamente, é isso o que vai acontecer. Ó, o cara tá mostrando aqui o amendoim da sorte, que toda missão, quando vai ter um pouso, uma entrada em órbita, uma aproximação, um flyby, né? Um sobrevoo e tudo mais. Tem esse amendoim aí da sorte no JPL, tá? Então, o cara tava mostrando o amendoim. Pra quem vocês gostaram aqui do 360, né? O 360 é legal pra caramba. Vou colocar aqui pra vocês, ó. É lá do JNASA Jet Propulsion Laboratory, tá? Ó. Vê se esse link aí funciona pra vocês. É esse aí, tá? Esse aqui é muito legal. Essa galera aqui, ó, de preto, é a galera disso aqui, ó. Quer ver, ó? Tão vendo esse pelúcia aqui? Isso aqui, pra quem já viu aquele filme... Como que chama? Wally. É o Wallyzinho aqui, ó, de pelúcia. Tá vendo? É o Wally e a Eve, né? Que são os robozinhos daquele filme lá. Na verdade, isso aqui é a Eve, né? O Wally é o outro. E essa galera de preto aqui, ó, é que cuida dos cubisates, tá? Wally e Eve. Marco que chama. E a galera aqui de vermelho, o vinho, né? Que fica aqui na frente, é a galera que cuida da Insight propriamente dita. E lá tá o telão, fica passando tudo. Ó, é muito legal. Esse negócio aqui, 360, realmente é muito legal. E tem um cara aqui que vai ficar falando pra nós. Filipão chegou aí também. Boa tarde, Filipão. Tudo bom? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, nerd. Nerd não, né? Nerd. Boa tarde. Nerd? Nerd. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, galera do chat. E aquilo, né? Vamos cruzar os dedos, porque hoje não é 1% vagabundo, né? Hoje é 60% vagaba. É, hoje o negócio não é fácil não, galera. Ó, tá ali, eles estão até... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eles estão mostrando lá a tela com as antenas, ó. Eu até coloquei aqui pra mim o NASA Eyes, ó. Que mostra ela chegando ali, ó. Tá vendo? A Insight tá aqui chegando. Aqui tá o Marco B e o Marco A, que são os CubeSats. O Oli e a Eve. E aqui ela tá chegando, tá? Now aqui, ó. Eu coloquei Now. Tá em tempo real. Tá indo lá. A Insight. Daqui a pouquinho lá pousa. E ali tá o local onde ela vai pousar na Eligium Planitia. Tá bem legal mesmo. Então é bem legalzinho o NASA Eyes aqui pra quem... pra quem... quer ver essas coisas. Tá? O que o pessoal tá falando aqui? Vamos ver. Perguntaram aqui que hora que é o pouso, né? Tá marcado pra 5 e 54, tá? Se tudo correr bem. Mandaram um superchat aqui de 50 reais. O Ale, o meu querido Sacan, te acompanho desde os primórdios do YouTube quando você tinha apenas 10k. Valeu, obrigado, cara. Estou aqui ansioso para o pouso. E o nosso James Webb? O James Webb vai demorar um pouco ainda. Quando o James Webb for lançado, já vai ter outros dois rovers pousados em Marte. Só pra você ver o tempo que vai demorar. Ninguém torce pra explodir aqui não, cara. Tá maluco? 850 milhões de dólares explodidos, assim. É. Perguntaram aqui. Ela vai ficar em órbita, depois desce... Não, ela já vai descer. Ela chega e a nave cruze, que chama, né? Que é de cruzeiro, que transportou ela, vai ejetar a cápsula lá. Então ela vai embora. Aí ela solta e vai ela com o escudo. Aí depois que ela entrar na atmosfera, ela abre o paraquedas, tira o escudo, depois as perninhas do Lander vão abrir bonitinho, vai ligar o retrofoguete e ela vai descer ali, vai pousar, tá? Quantos Landers estão ativos em Marte? Nenhum. Lander? Nenhum. É o primeiro que vai, não? Não, não. Lander já teve, né? Teve a Phoenix, né? Foi Lander. Ah, sim, a Phoenix, sim. Teve alguns. Mas ativo, as Vikings, né? A 1 e a 2 eram Landers também. Ativo hoje no solo de Marte, só tem o Curiosity, tá, galera? Não, a primeira que vai fazer os estudos que... É, essa aí é a primeira. Que a Phoenixite vai fazer é a primeira. Primeiro estudo geofísico é ela. Lembrando que o Curiosity não é um Lander. É, ele é um Rover, né? Ele anda. Esse aqui não vai andar, tá? Qual a probabilidade de dar errado? Hoje, tudo que se manda pra Marte, galera, a taxa de sucesso, ela gira em torno aí dos 40%, tá? Ou seja, se você levar isso em consideração, tem 60% de chance de dar errado. É. Lógico que difícil é, né? Mas a gente torce pra que dê certo. Ah, não, lógico. Não é a coisa mais fácil do mundo, tipo... E não é porque a NASA tem mais sucesso em pousos lá que seja garantido, mas a gente torce que dê tudo certo. Uma coisa, um termo interessante que poderia esclarecer pra galera, que é o lance de sonda, probe. Quando você diz sonda, é uma forma genérica de dizer, vai, qualquer objeto que você lança pro céu, space probe, né? Que vai estudar alguma coisa por aí no sistema solar. Aí, dentro da categoria sonda, probe, é que você tem o lander, rover, por aí vai. Isso mesmo. É bem isso mesmo. Aí tem orbiter, né? Que fica orbitando. Isso. Tem o módulo que fica em órbita, tem o que só pousa e tem o que anda. Muito bem. De forma genérica, se você quiser, você pode chamar tudo de probe. Pronto. Sonda. Ó, deixa eu dar boas-vindas aqui para o Eduardo Lúcio, que se tornou membro do canal. Galera, tem um botãozinho aí, ó, pra você se tornar membro do Space Today, tá? Então, quem quiser, você clica aí e se torna membro. Muito obrigado aí. Perguntaram aqui quais são os instrumentos que ela tá levando. Basicamente, são três instrumentos. Um sismógrafo, que vai medir as ondas sísmicas em Marte, tá? Que, basicamente, é por ou deslizamento de terra ou choque de asteroide, tá? Ela tá levando um termômetro, que ela vai colocar a cinco metros de profundidade pra medir anomalias térmicas. E ela tá levando um transmissor, né, de ondas de rádio pra medir a variação no eixo de rotação de Marte. Tudo isso integrado que vai falar pra gente como que é o interior de Marte. A gente não sabe se Marte tem um núcleo sólido, líquido, como que é o manto, como que é o campo magnético. Ela tem um magnetômetro também pra fazer esse tipo de medida, tá? Então, basicamente, são esses três instrumentos que ela tá levando. Perguntaram se vai ter imagem. Imagem? Vai ter imagem. Só que a imagem dela é uma imagem parada, né? Ela não vai ficar andando, então é sempre aquela mesma paisagem ali. É uma imagem mais pra mostrar que tá tudo bem com ela ou mostrar a quantidade de poeira nos painéis solares, tá? Então é pra isso que serve, tá? O imagiador dela. Inclusive, assim que ela pousar e abrir os painéis solares, né, porque ela já pousa, já abre os painéis pra ter energia. Ela já começa a fazer algumas imagens. Isso, isso aí. Ela vai fazer uma imagem pra mostrar como que ela tá lá. Como tá em volta, o local onde ela se encontra. Isso mesmo. Tem um cara aqui, ó. Tá explicando direitinho as etapas do pouso, ó. Tem um ângulo certinho, ó, pra ela entrar, tá? A partir aí desse ângulo, se ela conseguir... Cada etapa dessa aqui é o seguinte. Se passou certo, beleza. Depois que entrou, abre o paraquedas, ó. A paraqueda supersônico dela, que vai diminuir bem a velocidade dela. Depois ejeta o escudo de calor, ó. Tá vendo? Cada etapinha aqui que tá mostrando, ó. Ejeta o escudo de calor. Cada coisa dessa tem que acontecer na altura, na altitude certa, tá? Tudo super calculado. Se errar um negocinho... Não, errou qualquer coisa, já era. Abriu as perninhas aqui, ó. Que eu falei, ó. Desceu as perninhas do Lander. E aí começa a agir aqui um radar dela pra medir a distância dela até o solo de Marte, tá? Isso que vai acontecer. Quando ela chegar na distância lá estipulada, ele solta dessa concha aqui toda, liga os retrofoguetes, né? E aí vem com os retrofoguetes aqui, descendo até fazer o famoso touchdown. Isso é o que a gente quer ouvir hoje no final do dia. Touchdown confirmed. Que é quando a Insight vai pousar. Então, cada etapa dessa, pessoal, tem que acontecer da maneira correta, na altitude correta, no tempo correto. Se qualquer coisa dessa começa a dar errado, a chance de espatifar é muito grande. Principalmente espatifar, né? Aí chega lá, pousamos. Aí quando vai ver, tudo quebrado. É. Esse pouso é muito irado. Ela usa mais ou menos a mesma técnica, né? Que a Phoenix usou, tá? Não é a mesma técnica do Curiosity, tá? O Curiosity ficou pendurado por um guindaste, tá? E aí o guindaste desceu ele, porque ele é muito pesado. Ele não ia conseguir fazer esse tipo de pouso aqui. A Insight, ela é bem levinha, tá? Ela tá levando... Ela leva dois painéis solares, grandões, assim, que vão abrir, como se fosse um leque. Um painel solar com uma tecnologia nova, justamente pra poder resistir no caso de tempestades de poeira muito severas, como a gente teve agora em Marte, tá? Que o Opportunity tá lá perdido por causa disso. Ou seja, cada vez que você manda uma coisa pra lá, esse equipamento que você manda, ele vai melhorado, né? Óbvio, né? Então... Só pra galera ter uma ideia, mais ou menos, o peso de uma moto. Alguém perguntou, não lembro se foi o Janderson, acho que foi o Janderson, se algum orbitador vai filmar a Insight, o MRO ou algum outro. Então, aí é que tá, né? A gente, assim, não... A gente não sabe, né? É, porque realmente eu não vi divulgado em lugar nenhum. É, mas normalmente eles não divulgam, não. Porque eles tentam manobrar e tentam... Eles não divulgam mesmo pra não criar expectativa, né? Então, normalmente, quando vai ter um pouso desse, todas as sondas que estão em Marte, elas são manobradas pra ajudar no momento do pouso. Tá? Então, é... Provavelmente o MRO deve tentar fotografar a hora que abriu paraquedas e tudo mais, né? Então, aí a gente vê. Ó, deixa eu dar boas-vindas aqui pra mais gente, ó. O Gabriel Silva se tornou membro também. Valeu, Gabriel. Obrigado. O Dede Alves Oficial se tornou membro também. Muito obrigado. O Naldo Correia mandou um superchat de cinco reais. Imposto é roubo. Deixa eu só dar um recadinho pro pessoal. Pessoal, que tá falando de política. Vocês vão ser silenciados ou vão ser bloqueados da live. Então, evitem ficar falando de política. Ah, é. Política não é que não. Política tem um milhão de canal aí que você quiser. Você fica lá e fala de política. O pessoal adora. Aqui vai ser banido. Eu achei que era né de zoar. Aqui hoje é pra falar da... Vocês serão arrasados. É isso aí. A gente tem uma pessoa que nem pensa duas vezes. Passa logo o facão. É, isso mesmo. O Averino já começou ali, ó. Já tá com a peixeira afiada. Aí tá legal. O cara aqui tá contando tudo. Tá explicando os experimentos que ela vai fazer. Tudo isso mais ou menos a gente falou. Tem uma coisa, tá. Demora aqui uns cerca aí. De 12 minutos, tá. Pra chegar a informação do que tá acontecendo lá em Marte, tá. Tudo bem que isso pouco importa. Porque vai ser uma sequência de eventos, né. Então, não. Tudo bem. Nós vamos receber todos eles com 12 minutos de delay. Mas vamos receber tudo de uma vez. Então, é como se estivesse vendo a mesma coisa. Então, isso aí não tem muito problema. A questão é que se começou agora, daqui a pouco, né. Deve estar começando. Toda aquela sequência de manobras que ela vai fazer até pousar. Demora um pouquinho pra eles começarem a receber a telemetria, tá. Então, relaxa. Ó, o Fábio Losto mandou um superchat de 100 reais. Opa, brigadão, cara. Obrigado, hein. Valeu pelo... Parabenizando pelo ótimo trabalho. E o Dimensionlands Waves. Se tornou membro do canal também. Valeu, muito obrigado. O George Sanguineto mandou uns superchat de 5 reais. Valeu, parabéns, Sérgio, Ned e Jaime. Por nos proporcionar tanta informação e conhecimento. Sou fã. Valeu, cara. Grande abraço. Tá faltando o Man of Space. Daqui a pouco ele deve estar aí. Man of Space. Man of Space. Daqui a pouco chega. Tá lá, que legal. Aqui eles fizeram, tá. Um renderzinho. Galera, não tem imagem, tá. Não tem imagem. Tudo que a gente for ver aqui são coisas, são renderizações que o pessoal faz para ilustrar o que a telemetria está mandando, tá. Então não tem, não tem uma sonda ali voando do lado e fazendo uma imagem e tudo está acontecendo, tá. Então não existe imagem de lá, tá. Depois, quando ela pousar, abrir os para, eu ia falar os para-raio, abrir os painéis solares, ela levanta a câmera dela e ela vai tirar uma foto, mais para mostrar que correu tudo bem, que ela está bem, que os equipamentos estão bem. A câmera dela é mais para isso. Também para poder começar a usar o braço robótico, né, o Sérgio. Ver o local que ela está. Isso. É isso mesmo. A câmera dela é mais para isso. Porque ela, primeiro, que ela vai pousar num lugar também que não tem muita, digamos assim, feição geológica para mostrar e tal. A Eligio Planitia, como o próprio nome dela diz, né, ela é uma planície. Não tem absolutamente nada ali e foi escolhido, óbvio, né, por conta disso mesmo, tá. Ela ser essa planissona aí para não ter, não ter muito acidente geológico, geográfico, para dificultar mais ainda o pouso, para ter muita atmosfera em cima, para poder ajudar na descida e na desaceleração dela, tá. Então esses locais são escolhidos a partir de uma série de requisitos aí, principalmente requisitos de engenharia. No caso da missão Insight, que ela não tem requisitos científicos com o local do pouso, tá. Outras missões são outras coisas. Por exemplo, a Marte 2020 já foi escolhido o lugar dela, que é a cratera G0. Aí tem a parte de engenharia mais a parte científica, tá. A Insight, como a investigação dela vai ser de subsuperfície, basicamente não importa muito onde ela vai pousar, tá. Tem que ser um lugar que facilite o pouso, beleza. Aí, Sérgio, bora criar uma tag, vou botar lá no Twitter, em homenagem ao Space Today, vou botar lá, vai filhão. Isso, coloca lá. Todo mundo no Twitter, bota lá, hashtag vai filhão, vai dar tudo certo com a Insight. O Rubens Moreira mandou um superchat de 10 reais. Ó, que legal, a moça aqui, ela tava conversando. Ó, o cara aqui, ó, ele tá lá em Denver, na Lockheed Martin. Por quê? Porque a Lockheed Martin é que construiu a Insight, tá, galera? Foi a Lockheed Martin que construiu a Insight. E as câmeras também, foi ela, né? Isso. Os equipamentos geofísicos foi a França, a maior parte deles vem do Kines, que a gente fala. Que é o órgão francês de ciência espacial. E ele se juntou junto com o Instituto de Geofísica da França, pra fazer o sismógrafo e tudo mais, tá. Agora, a Lockheed, ela fez um vídeo muito legal hoje, muito bonito, falando sobre a Insight e tudo mais. Entrem depois no canal da Lockheed Martin e assistam lá o vídeo, que é muito legal mesmo, tá, velho? Tá bem bonito. Sérgio, tá todo bobo hoje, por causa da geofísica. Ah, hoje é só geofísica, cara. Geofísica que manda hoje, porque... É a área dele, né? É, a primeira vez, cara. Então, eu fiz meu curso, comecei a faculdade de geofísica em 1994. Nunca imaginei, cara, que uma sonda ia pra Marte fazer os experimentos que a gente faz aqui, entendeu? Isso aí é muito legal. Ó, o Rubens Moreira mandou um superchat de 10 reais, mandando parabéns. Aí, valeu, cara, muito obrigado. O Dimension Lens Waves mandou um superchat de 5 reais. Essas renderizações serão feitas conforme os dados são recebidos ou demora mais? Cara, a última vez que foi no Curiosity, ela foi feita de acordo com a telemetria. Então, por exemplo, paraquedas deployed, que eles falam, né? Para chute deployed. Aí aparecia no 3Dzinho o paraquedas lá. Hit Shield, né? Deploy, tirou, expulsou o escudo de calor. Aparecia no renderzinho lá. Eu não sei te dizer se vai ser assim. Espero que seja para ficar algo mais dinâmico, né? Porque se for só o cara falando, vai ser... Tá? David Gabay mandou um superchat de 54,90. Parabéns pelo conteúdo. Valeu, cara. Muito obrigado aí. Vamos ver aqui se estão falando alguma coisa. Esse cara que está falando aqui é da Lockheed Martin, tá? Tá explicando tudo lá direitinho e tal. Vamos ver se tem mais alguém aqui. California Institute of Technology. Aqui é legal, ó. Está mostrando aonde que ela vai pousar, ó. Aonde que é a Elísio Planíte. Está vendo? É um lugarzão aqui que não tem nada, tá? Nada para atrapalhar. Segundo eles, é o melhor estacionamento de Marte. O melhor estacionamento. É? Não. Segundo eles falam, é o maior estacionamento do Sistema Solar. Exatamente. Porque a Elísio Planíte é um dos maiores planíteos do Sistema Solar. Lembrando que está levando os nomes, né? Quem aí... Exatamente. Fala aí no chat quem aí há seis meses atrás colocou seu nome para ser enviado para Marte. Eu coloquei. Isso mesmo. Lembrando que são duas, né? A Parker está levando o nome para o Sol e a Insight levando o nome para Marte. Eu estou indo para os dois. Está todo mundo aí. Eu só não quero me espatifar lá. É. Aqui é o centro de controle. Vocês estão vendo aqui, ó. Marco A é quem cuida do satélite do CubeSat Marco A. Aí tem o Data Controller aqui. Operations Chief. Deep Space Network é o cara que está na antena lá. Principalmente na Green Bank, né? Que ela está hoje de manhã. Era lá na Europa. E agora quem vai receber mesmo os dados é Green Bank na West Virginia. Tá? Então está aqui, ó. Toda a salinha aí onde o pessoal faz as coisas. Vamos ver aqui no NASA Ice como que está, ó. Está legal, ó. Então, ó. Só para vocês entenderem. A Insight vai aqui, ó. E o Marco A e o Marco B, que são os CubeSats. Eles vão meio tipo de... Escoltando ela. Eles vão ajudar no quê? No que a gente chama de Relay. O Relay é a retransmissão do sinal dela. Então, o que acontece? Quando você está aqui na Terra, né? Você quer fazer uma transmissão de um evento via satélite. Quanto mais satélite você tiver, bem posicionado e tal, a transmissão é melhor. O Relay é melhor. Em Marte a gente não tem tanto satélite assim. A gente tem algumas sondas. Todas elas ajudam. Mas algumas vão estar do outro lado do planeta e tudo mais. Então, é uma tecnologia nova que a NASA está testando. Na verdade, é um teste. É uma prova de tecnologia que a gente chama, tá? Para ver se isso funciona. Se você mandar uma sonda principal e dois CubeSats na hora do pouso, esse Relay dos dados, né? Ou seja, essa retransmissão, ela melhora. Então, é um teste muito legal que eles vão fazer hoje, tá? Marco A e Marco B já são os CubeSats, né? Os únicos que chegaram no espaço profundo, que a gente chama. Os únicos que manobraram no espaço profundo, porque eles fizeram manobra de correção de órbita. E os únicos a fazerem foto do espaço profundo, porque eles tiraram uma foto de Marte. Não dá para ver nada. Marte é um pontinho, mas tirou, né? Então, tá bom. Para quem está perguntando, isso aqui não é um site, galera. Isso aqui é um aplicativo da NASA, chamada NASA Eyes, tá? Então, você entra aí no Google, escreve NASA Eyes, você vai baixar esse aplicativo aqui. É um aplicativo, ele fica rodando aí no seu computador, levando as suas informações todas para a NASA. Cuidado, hein? Cuidado. Eles vão saber tudo de você. Pode falar. Galera lá no Twitter, está todo mundo botando hashtag vai filhão. Imagina se isso entra no trending. Aí a galera toda, que porcaria de vai filhão é isso aqui? É, que que é isso, né? Estou retuitando todo mundo aqui para entrar no trending. Vai filhão, hashtag vai filhão. Show. Ó, o Felipe Duarte mandou uns pechados de 5 reais, cheguei em casa agora achando que já tinha pousado. Ainda não. Está marcado para 5,54, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Estou esperando aqui, ó. Aqui ele está mostrando como que funcionam. Como funciona a propagação de ondas sísmicas no interior de Marte. Um negócio bem legal mesmo que ela vai fazer, tá? Bem legal mesmo. Isso aí é um... Uma coisa muito interessante. Cara, o João Paulo perguntou qual a frequência utilizada na comunicação... Cara, não tenho a menor ideia qual é a frequência utilizada, cara. Na comunicação dessa... Isso aí, para vir, é só entrar na DSN, lá na Deep Space. Ah, é mesmo. No site da DSN fica ali, né? Você vai lá, tem um negócio que é more information, algo assim. Tem todos esses dados técnicos aí, tá? Agora, é na frequência das ondas de rádio, né? Ah, é, né? Ninguém vai se comunicar com raios de gama. É. Ó, esse aqui está em silêncio. Aqui os caras estão explicando de novo como que funciona. Esse cara aqui está dentro de sexta-feira, cara. Cada dia ele passa umas duas horas falando aí. Eu vi live com ele sexta, sábado e ontem. Eu vi a de sexta. Eu já deve estar cansado de falar. Cris Ribeiro, um abração, Cris. Valeu. 17h54, hora de brasólia, cara, que está programado, tá? 17h54, hora de brasólia. Está tendo horário de verão em Marte? Não, está tendo horário de verão aqui em Marte, tá? Mostrando o termômetro aí, ó, que legal. Está vendo? Ele vai furar, vai furar cinco metros, ó. Isso aqui é o sismógrafo, tá? Ele está sendo... Ele vai com essa coisa protetora aqui para proteger do vento, porque a Viking levou um sismógrafo. Só que os caras não pensavam que ia ter tanto vento. Então o sismógrafo não adiantou de nada porque ele só registrou vento, tá? Felipe Sá mandou um superchat de dois reais. Marte possui placas tectônicas? Não. Até onde a gente saiba, não, tá? Até onde a gente saiba, ele é uma coisa única. Marte... Pessoal, vocês têm que ter a noção seguinte, tá? Marte, ele é aproximadamente metade do tamanho da Terra. Ele é bem pequeno, tá? Ele é bem pequeno. Marte é um planeta pequeno. Porque a gente fala assim, não sei se o pessoal sabe, né? Mas às vezes a pessoa tem a noção que Marte é do tamanho da Terra. Marte tem metade do tamanho da Terra, aproximadamente, tá? Ele é muito pequeno e por ele ser pequeno tem várias consequências, né? Principalmente de ter resfriado, o núcleo mais rápido e tudo mais. Mas é bom pra esse tipo de experimento, o tamanho dele é bom pra esse... Principalmente pra esse tipo de experimento sísmico que eles vão fazer lá, tá? Então, tenha isso em mente, tá? Isso, o Averino falou aqui, Vênus tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. Agora Marte é metade do tamanho da Terra, tá? Estou mostrando ali de novo. Um terço da gravidade, né? Isso, cerca de um terço da gravidade. É isso mesmo. Então, por lá, tu fica um tempinho no alto. Outra coisa, ó. O Cid aqui falou, tem ar em Marte? Se Marte tem atmosfera, galera. Marte tem atmosfera. Ela é rarefeita, tá? Mas existe atmosfera, tanto que isso é uma preocupação pra esse pouso. Tudo isso é levado em consideração. Se não tivesse atmosfera, não precisaria de paraquedas, certo? Paraquedas ia parar o quê, né? Então tá aí, ó. Toda a render... O render aqui de novo mostrando, tá? Tô achando que a gente vai conseguir entrar no Trending Topics, hein? Hashtag vai filhão. Tá geral botando lá. Felipe Calisto mandou uns p-chat 20 reais. Obrigado. O Céu Amadu perguntou o que eu tô achando dos memes. Legal, cara. Pode continuar. Não tem problema, não. Os parceiros que... Os apoiadores que gostam desses memes. É. Eu acho que vai começar, hein? Vamos ver. Melhor meme foi aquele que botaram a cara do Sérgio naquele cara lá da History. Alien. Pô, aí, Nasa. A Nasa esqueceu da gente, ó. Tá vendo? É. Pra vocês terem uma... Olha que legal. Olha isso aqui que maneiro, ó. Eles estão transmitindo ao vivo na Times Square, cara. Lá em Nova Iorque. No telão. E uma galera lá assistindo. Olha que legal isso. É muito legal. Sabe quando você vai ver isso aqui no Brasil? Nunca, cara. Pra galera aí que fala que a gente é pago pela Nasa, tá aí, ó. Nem o... O íconezinho lá, né? Nem o pontinho. Não, nem o pontinho lá. Do Google Maps a gente aparece. Aqui tá mostrando a mesma coisa. Vamos ver aqui o que você tá falando. Esse aqui não fala nada, cara. Esse aqui é um clean feed que eles colocam, mas ninguém fala nada. Fica só essa câmera aí. Pô, uma maneira esse daí em público lá na Times Square. Então, tem vários lugares nos Estados Unidos. Tem lugares que nem aula tá tendo hoje pra acompanhar o pouso, entendeu? E em muitos lugares, em várias cidades, eles colocaram telão e tudo mais. Tem parque. Eu tinha ouvido falar que no Central Park ia ter também. Nos locais da Nasa, que é de visitação, Kennedy Space Center, lá nos museus, lá em Houston e tudo mais. Tá tudo com telão também pro pessoal acompanhar. Então, tá. É igual, cara. É um evento, né? Todo mundo na expectativa. Vocês conseguiram falar com o Júnior? Não, o Júnior falou que vinha, né? Normal. Ele deve estar ocupado pra não ter aparecido ainda. É. Tem que botar lá no telão lá da Times Square. Hashtag vai filhão. Ó, o Leandro Sésio mandou uns peixar de cinco reais. Um abraço da galera de Chapecó. Valeu, cara. Um abraço aí. Ele mandou lá a hashtag, ó. Vai filhão. Vai acontecer que horas? 5h54. Onde olhar no NASA Eyes? Cara, pra você olhar o NASA Eyes desse jeito aqui, escreva aí no Google NASA Eyes Insight. Porque aí você não baixa o aplicativo. Você clica em Launch, que aí ele já vai lançar com esse esquema aí, entendeu? Porque o NASA Eyes ele é meio chatinho de mexer, tá? Vamos ver aqui se estão falando. Ó, estão falando aí, ó, do Marco, ó. Tá vendo, ó? Os dois CubeSats, o Marco A e o Marco B. E é CubeSat mesmo. Eles têm o tamanho de uma maleta, tá? Ó, eles vão lá, ó. Tá vendo o que eles vão fazer? Ó, isso aqui que a gente fala que é o Relay, ó. Ela manda o sinal pra ele e ele retransmite o sinal pra Terra. Pode ser que isso ajude na retransmissão do sinal. Então é exatamente isso que eles vão testar, tá? Se vai dar certo ou não, outra coisa, tá? Daniela Moura mandou um superchat de 10 reais. Muito obrigado. Falando obrigado pela transmissão e pelas informações. Valeu. Fã do Space Today também. Aviso que o Palmeiras é campeão, não. Isso aí eu não aviso, não, cara. É, não pode avisar. Isso aí eu não aviso, não. Tá, minha live tem delay. Cara, a live tem delay, galera. Então, se você quer ouvir, vê sem delay, vai lá, JPL. Cara, hoje o que não falta é live mostrando o pouso, tá? Vamos ver como que tá aqui. Tá todo mundo caladinho agora. Daqui a pouco começa, cara. E aí não para mais, tá? Ela vai começar falando toda aquela sequência, porque a sequência toda ela dura aproximadamente sete minutos, que é o que a gente chama aí dos sete minutos, né? De terror, né? que... Ah, cara, eu acho que é o mesmo japonês do Curiosity, hein? Parece. Parece com aquele japa do Curiosity, hein? Seis anos mais velho. 2012, né? 2012. É muito legal. Vamos ver aqui se vai dar. Eu vou deixar aqui nesse 360 mesmo. Acho que tá bom. Ó, deve começar que tá tão silêncio, ninguém tá falando mais nada, tá? Então, daqui a pouco o cara deve começar a falar. Vamos ver. Ó, o Júnior entrou aí. Boa tarde, Júnior. Tudo bom, cara? Alô, alô? Alô, alô, cara. Boa tarde, tudo bom? Alô, alô. Estão me ouvindo? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Nédia. Boa tarde, Serjão. Boa tarde, Raime. A todos que estão nos assistindo. Cá estamos para a transmissão ao vivo, exclusiva dos canais da melhor equipe. Não, mas tudo bem. Não, mas com a qualidade da gente, é só a gente. Não tem mais. Ah, isso é mesmo. É tudo bela cueca. Então, vamos lá. Só pra lembrar, né? Melhor transmissão em português a 23 graus ao sul do Equador. Isso. Ó. Tá começando agora, hein? A mocinha acabou de falar que tá começando agora. Tá? Vai começar agora toda aquela sequência, galera. Vai começar agora porque o Júnior chegou, né? É, mas ele que tava ele que tava preparando lá as coisas, tá? É, eu tava ali fazendo fine tuning da DSN, da Deep Space Network. A moça tá falando agora que ela tá ainda no modo de cruzeiro usando o Star Tracker. O Star Tracker é o negocinho lá que mede pela posição das estrelas. Ela navega no espaço igual os... as grandes navegações navegavam na Terra, galera, tá? Exatamente. Através... Através das estrelas do sensor... do sensor estelar que são montados no compartimento de propulsão dessa nave. Eu não sei se já passou alguma imagem da própria sonda, um desenho dela, um em 3D, ou algo assim, né? Já, né? Ah, que pena. Senão eu teria mostrado ali na hora. Sérgio, prende a tela aí em você. Tá aqui, tá preso aqui, ó. Vamos lá que vai começar, hein? Hashtag vai filhão. Bom, e aí, Sérgio, como é que tá o... como é que tá o... o pessoal aí? Eu tô vendo... Agora que eu tô vendo aqui, o Mission Control... Tá, não, tô lá. falando aí, beleza. Certo. Então, ela falou que ela... ela tá ainda no cruzeiro, no cruise, entendeu? Usando Star Trek, tá tudo certinho, e que vai começar já, já, que é a sequência, né? Isso. toda sequência lá, a tela pousar, tá? A sequência de EDL, Entry, Descent and Landing. Isso mesmo. Entrada, descida e aterrissagem na superfície marciana. Aqui eles estão mostrando antigos pousos, tá? Em Marte, ó. Como que era a comemoração, que o pessoal sempre comemora desse jeito, tá, galera? Sempre comemora. E esse cara aqui, ó, o que ela tá falando é o seguinte, que esse barbudo aqui, ó, esse aqui, ele teve em várias, né? Então, ela tá perguntando pra ele como que é a emoção, você sente a mesma coisa e tal. Ele é um cara que sempre teve presente nesses EDLs que a gente chama, tá? Ó, a MRO tá apontando a antena pro Insight, tá? Pra poder pegar... Pra poder gravar os dados. Ah, então, tá vendo? Então, vai começar. Perguntaram que você já pousou, ainda não. Faltam poucos minutos pra começar aquela sequência. Uma sequência que dura aí aproximadamente seus sete minutos, tá? Então, na hora que começar, galera, é uma informação atrás da outra, tá? Então... E levando em conta também, Sergão, que a espaçonave, como você falou, está sendo monitorada por outras espaçonaves em órbita marciana e também por dois subsatérites, os marco, dois subsatérites que vão fazer a parte final de uma observação, um sobrevoo, digamos assim, né? Enquanto a concha, a AeroShell, está entrando na atmosfera marciana. Isso mesmo. Ó, o Claudio Joel mandou um superchat de cinco reais, muito obrigado. E o João Fidelis virou membro aqui do canal, muito obrigado também, galera. Tá? Muito obrigado também. Cara, não vou mostrar a imagem com o áudio original porque eu sempre me ferro com esse negócio, tá? Então, relaxem, tá? Já falei, se você quiser ver, vão ver lá em tudo que é... Cara, o que não falta hoje é live, tá? Então, você quer ver com o áudio original? Tem do JPL Raw, tem do NASA Jet Propulsion Laboratory, lá você vê com o áudio original. Ah, eu não vou... Hã? Não, eu só ia falar que boa parte da galera acaba colocando numa outra tela 4K 360 e fica ouvindo a gente. É, você pode colocar lá, cara. E, pessoal, também, não esqueçam o like. O like ajuda o canal também, não esqueçam. Vamos ver aqui como que tá. Deixa eu ver aqui se esse aqui tá falando alguma coisa. Esse aqui é sempre silêncio. Esse aqui é a monstra entrevistando o cara aí. Onde olhar no NASA Eyes? Cara, clica aí, tem... Clica aí na parte onde tá escrito Marte, Mars, aí vai aparecer Insight. Aí você clica lá. Isso. Ou você escreve NASA Eyes Insight no Google e ele já vai direto pro site. Você clica em Launch. Em vez de fazer download do app, você clica em Launch, que aí você já entra no esqueminha aqui. Falando nisso, vamos ver como que tá o NASA Eyes aqui. Vixão, tá chegando, cara. Tá chegando. E, pelo que parece, os rastreadores estelares da Tracker já foram desligados. Isso. E a nave já está em modo de descida. Em modo de descida. Tá começando. Olha aqui, ó, galera. Já já vai ter o Cruise Stage Separation. Isso. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Marco A, Marco B e a Insight tá aqui, ó. Ela ali, ó. Isso. Os marcos estão num tipo de trajetória chamado Bent Pipe. Ah, aqui, ó. Agora começou. Isso. Aí, beleza. Olha aí a espaçonave. Aí, ó. Beleza. Caraca, maluco. Vamos ver. Ó, tá em breve a separação aí das duas partes que formam a espaçonave, hein? A AeroShell deve estar sendo separada daqui a pouco. Acabou de separar o módulo de cruzeiro. Isso. Então, o Cruise Stage foi separado, já terminou a sua missão e agora o que tem aí é a concha dupla, o AeroShell, que é composto, se a gente conseguir ver aí se a NASA colocar, daquela parte branca que é o cone traseiro, que é a parte com escudo também térmico, mais simples, simplificado. E, ó, batendo palma. Batendo palma porque foi uma etapa. Cada etapa, só explicar pra galera, cada etapa eles vão bater palma, tá? Isso. Cada milestone, como eles chamam, cada marco, é aplaudido. Então, essa concha, ela tem duas partes, uma concha cônica com uma cobertura inferior e arredondada. Essa cobertura arredondada é o escudo de calor principal, fica, digamos, na parte de cima da sonda. A parte de baixo é o AeroShell, esse cone branco, aquele cone branco que a gente estava vendo e que protege a parte de cima da sonda. Então, agora está entrando o Shell, a concha, está entrando inteira na atmosfera marciana. Isso mesmo. Vamos acompanhar aqui, por enquanto ninguém falou mais nada. Expectativa. Os subsatélites marco já travaram a sua transmissão, o foco dos seus instrumentos na recepção dos dados da sonda de entrada. Confirmado. A gente vai ficar em silêncio, a galera vai ficar... Não, não, ela... Eu vou explicar o que ela está falando. Ela está falando que quem está acompanhando pela DSN, o sinal foi perdido, tá? O sinal foi perdido como esperado, porque tem uma transição do que estava no cruise model, né, com o que vai agora para aquela outra parte lá. Isso. E só explicando, Sérgio, a fase de descida, ela se divide nas seguintes etapas. Eu vou falar para vocês. a primeira etapa é o primeiro fluxo de telemetria. A segunda etapa é a interface de entrada, ou seja, quando a nave começa a entrar na atmosfera. Isso que a gente está vendo agora. Daqui a pouco, a próxima etapa é o aquecimento máximo, que eles chamam de peak heating, o aquecimento máximo. Depois, a próxima etapa, logo depois, é a desaceleração máxima, quando a nave atinge a maior carga de G. que ele está até explicando agora. A próxima etapa é a separação do paraquedas. Logo em seguida, pela separação do escudo de calor, o escudo de baixo, aquela parte de baixo. Logo depois, que eles chamam de LD, leg deploy, a desfraudamento, a extensão das pernas de aterrissagem. Depois, a inicialização da fase MRD, a fase de checagem de descida. Depois, a convergência de altitude, que é a verificação da altitude correta. Depois, a próxima etapa é a LS, lander separation, a separação do aterrissador, da nave espacial propriamente dita que vai aterrissar. Depois, a penúltima etapa é a constant velocity start, é o início da propulsão de velocidade constante quando ela se estabilizar a propulsão, igual um helicóptero para vir descendo. E a última etapa é o touchdown, é o pouso propriamente dito. Só para o pessoal saber quais são as etapas de entrada de aterrissagem da espaçonave. Isso mesmo. Ele está girando para... Ele está girando. O cara acabou de mostrar ali, eles acabaram de falar que eles estão esperando, stand-by, para receber o sinal da próxima etapa que o Junior falou. Isso. Como eu falei, galera, não tem imagem. Aquilo que eles mostram é uma renderização baseada na telemetria em cada um desses milestones que o Junior explicou. Isso. A espaçonave agora transmitindo em UHF, quer dizer, quando ela, antes de entrar e depois de entrar, transmitindo em UHF. Agora nós não estamos ouvindo, né? Isso. Então, silêncio mortal lá. Isso. conforme esperado, o estágio de cruzeiro já went silence, entrou em silêncio, já foi desativado, mas essa parte da missão não tem mais utilidade. Perfeito. Isso aí. Então, vamos lá, esperando a próxima etapa acontecer. Está todo mundo paradinho lá, como vocês estão vendo aqui, aqui na telinha, e aqui embaixo estão eles aqui. Isso aqui é um 360, tá, galera? Que é a visão que eles têm. Está vendo? Eles estão vendo aqui no fundo. Tá? Isso. E, Sérgio, a parte que está entrando na atmosfera marciana, já está aí quase na desaceleração máxima, tem mais de 360 quilos. É um veículo, nesse momento, é uma concha de 2 metros e 65 centímetros centímetros de diâmetro. Já passou a próxima. Já passou? Já passou a próxima. É ultrapassada. Marco tem telemetria. Telemetria. Isso que ele acabou de falar, por isso que mostrou a galera de azul, ó, galera. Beleza. A galera de azul é a galera do Marco, tá? E a galera de vinho é a galera da Insight. Ó, só para avisar, já aconteceu, né? Agora está só esperando o atraso para a gente receber a informação. É isso. Lembrando também, gente, que a espaçonave, vamos perguntar, e as fotos, e as fotos? As câmeras que estão ali são câmeras primariamente para acompanhar o braço mecânico da espaçonave. Então, não são aquelas, não esperem aquelas fotos espetaculares, coisas e tal. Não, não é o objetivo principal. O objetivo destas câmeras é suportar a atividade do braço. 124 quilômetros acima de Marte em 5,5 quilômetros por segundo, mano. Hoje não é o Japa que vai falar, não. É essa mocinha que vai falar. Isso aí. Eu escrevi aqui no JPL para quem é do Brasil vim para o Space Today. Se alguém veio do JPL, fala aí, porque apareceu vários Space Today aqui no JPL lá. Vai o filhão lá. Isso aí. Os gringos vão ficar doidos. Fluxo de telemetria através dos subsatélites Marco confirmada em fluxo. Isso. Acabou de falar isso aí. Está vendo? Olha aqui. Conta o lugar que tem uma transmissão dessa, gente. Não tem, não tem. Quem sabe do assunto, quem sabe o que faz, faz melhor. Vamos lá. Hashtag vai filhão lá na JPL. Ah, está legal para caramba. Eles devem estar anunciando aí, Serjão, o máximo do calor. Se é que já não anunciaram. Um minuto para o máximo do calor aqui segundo as minhas fontes. Já deve estar passando. Já, já. Já passou, porque eu já estou com atraso aqui. É, o plasma, né, acontece o drop da telemetria. Ela acabou de falar isso, né, que cria aquela coisa de plasma em volta da nave. É a mesma coisa que acontece aqui na Terra, né? Exatamente. Apesar da atmosfera marcena ser muito tênue, ela, claro, oferece um atrito aerodinâmico, uma resistência aerodinâmica. Isso mesmo. Not to be alarmed. Eles estão falando, não se preocupe, isso aí é normal, tá? Essas perdas de telemetria durante acontecem. Aí, ó. Acabou de falar, tem um blackout esperado, tá, galera? Isso. É para o jornalista, aquela raça estranha que não sabe entender, não sabe escrever. Porque, às vezes, a pessoa está acompanhando só pela DSN e perde o sinal, né? Exatamente. Exatamente. Aquecimento, como esperado, daqui a pouquinho a gente vai ter, daqui a pouco, vai ter o LR, o Landing Radar sendo acionado, o radar de aterrissagem sendo acionado. Vamos esperar. Lembrando que o escudo de calor chega a mais ou menos 1.500, né? Graus Celsius. Isso. E essa nave sendo dirigida com informações do MIMU. MIMU. Que nome mimoso? M-I-M-U. É o Miniature Inertial Measurement Unit. A unidade em miniatura de medições inerciais. Daqui a pouco, ela começa a atuar em conjunto com o radar de aterrissagem. Isso aí. Silêncio agora de novo, esperando a próxima etapa. Isso. Todo mundo lá, penso. E como uma nave, ela se... Interrupção do marco agora, tá? Mas ainda está alocado, está grudado, digamos assim, em termos de transmissão na espaçonave. Oito Gs de desaceleração. É, pelo marco, né? Isso. Paraquedas, acho que vai abrir agora. É a próxima, né? É. Vamos ter os paraquedas. Dois mil metros por segundo a velocidade dela agora. Isso. E daqui a pouco, logo depois, a separação do... Do chão, né? Do escudo de calor. Isso. Do escudo de calor. Inferior. Do escudo inferior. Essa nave é como se fosse um disco voador, né? Literalmente. É um disco voador em Marte. Isso mesmo. Isso, em Marte. É o único disco voador que existe de verdade. Fora do blackout, dois quilômetros por segundo, um minuto para o desfaldamento do paraquedas. Isso. Um quilômetro por segundo nesse minuto. É isso aí? Confere? Confere, confere. Beleza. No Twitter, eu estou morrendo de rir. Está todo mundo botando lá. Hashtag vai filhão. Vai cair a velocidade de dois mil para a chuta e pular, hein? Vai acontecer. Vamos ver? Beleza. Essa é a fase... Esse é importante. Essa, pô. Para o tempo por segundo. Isso, vai cair. Mudança da transmissão em doplers. Falaram isso? Para a abertura de paraquedas confirmadas. Sim, confirmada. Beleza. Só para comparar, Sérgio, em 1971, nós tivemos uma nave soviética entrando, fazendo isso tudo aí em Marte, só que tudo automático com timer. Tudo com timer. E sem essa transmissão ao vivo aí que a gente está vendo, né? Isso. Parachuto deploy, está perfeito. Velocidade caiu de dois mil para quatrocentos, tá? Isso. E eles... Radar, radar ligado, radar ligado, tá? Isso. Agora, pessoal, ela vai medindo aquela distância lá para ligar os retrofoguetes e soltar e ela... Porque já devem dizer, Sérgio, que o escudo de calor já vai ser ou já foi separado, tá? É, vamos ver. O escudo de calor foi separado. Beleza. Ativação do radar. Sabia? Search for the ground, já. Beleza. Beleza. Radar activation, ativação do radar. Tá indo, tá indo. Um minuto. Ligando os motores de descida. Caraca, maluco. Vamos lá, galera. Histórico, hein? Histórico, hein? E esses motores vão fazer a... Separation commanded. Beleza. Vamos fazer a espaçonave radar convergindo para o chão. Beleza. Isso aí. Tem gente lá no JPL, na live deles, cara, perguntando cadê a imagem do pouso, cara? É foda, né? No mundo inteiro. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. Um pouco de retrofoguetes, né? Ligou, ligou. Isso. Separação comandada a 600 metros. Virada gravitacional, a nave virando com a parte mais pesada para baixo. Separação a 400 metros. E a nave está sob potência dos seus motores. Vai aterrissar como um helicóptero. 400 metros de altura. ela está. 300 metros de altura. Velocidade constante. 200 metros de altura. Beleza. A nave está em velocidade constante. Quero ver o touchdown. Touchdown. Touchdown confirmed. 50 metros. Velocidade constante. Aterrissou, Serjão. Já estou ouvindo aqui que aterrissou. Aterrissou. 20 metros. Aterrissou. Aterrissou. Já foi. Já está minhas fontes aqui. Está todo mundo gritando já. Touchdown confirmed. Confirmação da... Vamos lá. Vai falar. Eles vão pular agora, Serjão? Vão. Vamos pular agora. Mas, galera, já pode comemorar. A nave pousou. Touchdown confirmed. Vamos lá. Cara, que beleza. Um robô totalmente automático. Né? Com pernas de aterrissagem. Com motores. Sem paraquedas. Pousando na superfície marciana. Muito demais, né, cara? Estão até soltando fogos aqui. Eu acho que tem alguém assistindo Space Today. É, agora que o Mission Director chega lá, ó. Galera, primeira rodada por minha conta. É, isso aí. Muito bem. Muito emocionante isso, né? Muito legal, né? Imagina como deve ser lá na Times Square com um telão no meio da rua. Ah, deve ser de lá. Cara, é festa, né? Cara, é festa. Muito legal, galera. Será que a galera tá lá, tá acompanhando isso? Ou só os malucos? Não, mostrou aí. Mostrou antes. Mostrou antes a galera lá. E tem vários telões hoje, tá? Nos Estados Unidos inteiro. Demais, galera. Touchdown confirmed. Como eu falei, era essa que é a frase que a gente espera, tá? Hashtag filhão. Mais um pouso, mais um pouso com sucesso. É isso aí. Pessoal, hashtag foi lá. É, pessoal. Aumentar esse rate aí de sucesso, né? Isso aí. A NASA, né? Mostrando a única, né? Até hoje, consegue pousar mesmo, cara. Tem? Exatamente. Tem que falar com os caras, entendeu? Um abraço aí pra Rússia. É, rapaz. Não tem como, né? Eles são os caras mesmo. Todo mundo comemorando lá. Que legal, ó. É a vida desses caras. É anos e anos trabalhando só com isso, entendeu? Que hora e tudo. Muito legal mesmo, viu, galera? Pousou direitinho. Depois nós vamos esperar, vamos ver se, né? No Curiosity, passou um tempinho, veio a imagem, né? Ah, deve ter uma imagem de confirmação. prévia, né? todo mundo comemorando lá. Olha que maneiro, ó. Vai ter a abertura dos painéis solares, vai ser daqui a algum tempo comandada a abertura dos painéis solares. A nave faz uma checagem da sua própria condição na aterrissagem, pra conferir se não há nenhum problema com qualquer peça da espaçonave. Ela foi projetada para aterrissar em até declives de aproximadamente 17 graus. Isso. A nave deve ter aí mais ou menos um metro de altura agora pousada, porque eles não sabem qual altura que ela vai ficar aterrissada, porque as pernas de amortecimento elas podem, elas são feitas pra esmagar um cerne, o interior dela esmaga um cerne de alumínio e assim ele amortece a velocidade de pouso. Então, a espaçonave pode ficar com até um metro e pouco, 80 e poucos centímetros a um metro e pouco de altura sobre o solo marciano. Isso mesmo. Ó, vamos ver. Vamos ver o que ela está falando aqui. Mais legal pra mim é lembrar que... Comunicação direta vindo da Insight, já. Hein? Mais legal pra mim é lembrar que a gente fez vídeo seis meses atrás disso, cara. Mostramos o lançamento de manhãzinha, né? De madrugadinha. Foi o lançamento da Insight. Em maio. Isso, lá de Vand. Primeira sonda que parte, né? Pra explorar um planeta da costa oeste. E aí... Foi 5. No Atlas 5. Isso mesmo. Foi o Atlas 5 que lançou. Isso mesmo. Ela foi, né? Construída pela Lockheed, né? Mandada pro espaço pela ULA e pra missão pra NASA. Isso. Boa parte dos equipamentos do Quines, né? Da França, né? Isso. E com painéis solares Flex, Ultra Flex, construídos pela ATK, a nossa conhecida ATK. É. Isso mesmo. Vamos ver o que eles estão falando aqui agora. Estão falando que tá tudo certinho. Tá tudo de acordo com o que tinha que ser. Então... Vamos ver. Espera mesmo. O pessoal falou que de imagem, né? Como eu falei, galera, não tem, entendeu? A câmera que ela tá levando é uma câmera pra checagem. Ó! Tem imagem! A primeira imagem aí, ó. Deixa eu colocar a imagem aqui pra vocês. Aí, ó. A imagem. Primeira imagem. Imagem confirmada que ela pousou. Temos imagens. Ibaris. Tá, galera, comemorando lá, ó. Temos aí, ó. Primeira imagem. Primeira imagem da Insight, ó. Mostrando que ela pousou com... Ó. Tá nivelada, né? Falou que a imagem tá toda cheia de poeira e tal. O cara tirando foto da foto na tela. foto na tela. E selfie com a tela. Ah, falando que o Marco fez foto dela também, né? Bacana. E aí, ó. A imagenzinha lá, ó. Primeira imagem coberta de poeira. Imagem retransmitida através do Marco. Através do Marco. É a primeira vez que isso acontece, né? Isso aí. O Relay. Olha aí que maneiro, ó. Imagem direto de Marte da Insight, galera. Olha aí, ó. Através da coberta de poeira. Da cobertura de poeira. Dust Cover. É. O que que tá aí essa poeirinha aí? Mostrando que ela tá, pousou com segurança, que tá tudo bem, né? Pousou. Aí, ó. Pra quem pediu imagem, está aí, ó. Pode falar, João. É nivelada. Enivelada. Espaçonave pousada e nivelada em solo marciano. Isso mesmo. Daqui a pouco essa cobertura de poeira aí vai ser ejetada, tá? A cobertura da frente, a imagem vai ficar melhor. Isso mesmo. Então, tá aí, ó. Confirmado. Pouso confirmado. Imagem. Eu tô por fora. Não, galera. O que eu ia falar é que vocês estão pedindo imagem do pouso dela. Não tem. A imagem é isso aí. A câmera dela é uma câmera pra fazer esse tipo de imagem só. Vai mostrar o braço, vai fotografar o entorno dela pra ver se não tem muito problema pra colocar os equipamentos e tal. Não é aquela... Mágica. Não, e é aquilo, né? Se a gente tá aqui todo louco pra conseguir pousar o Lander, imagina se tivesse um outro do lado pra pousar junto, pra ir filmando e mandando pra ele. Você ia ter que mandar ele primeiro, não. Ia ter que mandar ele primeiro, né? Pra ficar esperando. Pra ficar esperando mais. Exatamente. Mas é a imagem. Eu falei no começo aí pra galera que ia ter uma imagem pra mostrar que ela pousou e que ela estaria bem em perfeita condição e tudo mais. É pra isso que serve. Quando o Curiosity pousou, a primeira imagem que foi feita foi da câmera que fica embaixo dele também pra mostrar que ele tava firme no solo e tudo direitinho, tá? Então... Exatamente. É pra isso que servem essas imagens. Tá aí, ó. Pousado. E nesse momento lá... E também que o estacionamento era muito bom, né? É. E nesse momento os cosmonautas da estação espacial mandam congratulações para a equipe da NASA que pousou a insight. Isso aí. O Christian Burtolotto mandou o superchat de 50 reais. Parabéns, amigos. Vocês são nota 10. Valeu. Galera, eu vi passando aqui um monte de superchat, mas não deu pra falar porque a gente tava aqui na tensão e tentando passar pra vocês cada etapa do que ia acontecer. Então, pra quem eu não li o superchat, eu agradeço. Eu vi aqui várias pessoas, mas não deu pra ler, tá bom? Então... Mas agradeço de coração a todo mundo aí, tá? Valeu mesmo. Então tá aí, ó. Direitinho, tá? Os caras estão... E pra coloca... Tu também tirou foto da foto? Tirei foto da foto. Coloca a câmera perto do telão que estão falando aqui na live dos caras. Ah, é. É, o Marcelo Pazzini mandou um superchat de 20 reais e falou, pessoal, acho que é filme de ficção científica. E eu já tô sacaneando os russos aqui que eu botei no meu face. Estipozadka! Ou seja, aterrissou. Mas fiz em russo. Eles vão ficar muito machos. Ai, ai, viu? Muito legal, viu, galera? Isso aí é um negócio histórico, viu? Porque a próxima agora que vai pousar é só em 2021, tá? A última que pousou foi em 2012. Foi em 5 de agosto. E a próxima agora é a Marte 2020 e a ExoMars. Só que elas só vão pousar em 2021, tá? Então, tem tempo ainda. Vou mandar um beijo pro pessoal do Polo Astronômico lá de Foz de Iguaçu. O pessoal mandou mensagem. Falaram que estão assistindo Space Today. Beijos pra vocês. Grande abraço ao pessoal do PTI. Gente muito fina. E teremos grande novidade em relação ao Homem do Espaço e o PTI em breve, gente. Maravilhosas. Maravilhosas informações. A galera lá no Twitter tá me zoando. A imagem da imagem. O sinal portador de banda X detectado, importante. O sinal que faz a portabilidade da telemetria detectado. O sinal da banda X que é importante. Essa outra... É a que vai transmitir, né? Isso. Depois pra transmitir os dados. Isso. Tavam esperando por isso. Deixa eu dar boas-vindas aqui pro Cláudio Henrique Rinaldi também. Pra quem tá se tornando membro depois você manda um e-mail para spacetodaysite arroba gmail.com Tá? E aí você vai ser incluído no grupo dos apoiadores do Space Today. Tá? No seleto... Seleto grupo. Seletíssimo grupo. É. Não acharam nenhum. Já pousou. Pra quem tá chegando agora aconteceu o pouso. Eu não vi o horário mas eu acho que foi basicamente no horário que a gente tinha falado que seria 5h54 a hora daqui. Óbvio que não foi, cara. Foi alguns minutos antes. Mas como a gente viu tudo ao mesmo tempo pode considerar que foi, tá? Não tem problema nenhum. Ninguém fala que agora não é 6h da tarde e fala que é 5h52 porque faz 8 minutos que a luz saiu do sol. Então é... A hora pra gente é a hora de agora, entendeu? Então tá valendo. Exatamente. Não dá, Serjão. É muito maneiro, cara. É por isso que eu escolhi fazer astronomia na boa. Não dá, cara. Não dá. É muito maneiro, cara. Reportando aqui, tudo está no final na superfície, informação de rádio indica uma espaçonave com perfeito funcionamento. Em 5h nós temos esperança de conseguir mais fotografias, incluindo uma com a capa de calor ejetada, como eu falei. Dependendo muito em quão rapidamente a InSite conseguir locar, fazer o lock com a Odyssey, com o sistema Odyssey, quanto tempo para ver se existe dados suficientes para imagens. Isso aí. Porque a Odyssey é uma sonda que está na órbita de Marte que vai participar também de toda essa retransmissão aí. Elas usam, né? Toda a frota que está ali, né? É usado. É usado como relay. Isso não é novidade, gente. Isso aí já é feito desde os anos... Fim dos anos 60, início dos anos 70, quando a espaçonave ela era composta de um módulo orbital e um módulo de descida, ou você mandava duas naves, uma para fazer o relay, ser o retransmissor, e outra para ser o ônibus que levaria a cápsula para pousar na superfície marciana. Nesse caso aí nós temos já naves já orbitando o planeta Marte e fazendo essa retransmissão a exemplo também dos subsatélites marco também. Ó, o Janderson colocou lá no Twitter e me marcou botando o seguinte, print tirado da foto que foi tirada da foto do telão da primeira imagem da insa... É isso mesmo. É isso aí. Teremos aí uma transmissão com uma faixa de dados maior para promover uma imagem melhor e já sem a cobertura externa de proteção contra a poeira. Também normal, gente, antenas, câmeras de naves espaciais que se destinam a pousar em mundos onde há o levantamento de poeira normalmente devem carregar um protetor uma tampa de proteção seja opaca ou transparente ou translúcida para proteger a lente propriamente dita desta dita câmera. Isso mesmo. Por isso que tem aquela poeirinha ali na frente, tá? Depois ela sai. Isso. O Reynan Magalhães ele mandou um superchat de dois reais. Cheguei agora, mestre Sacani. Já pousou? Já pousou. Está segura. Já mandou a primeira imagem e bagenzinha. E vamos esperar mais para mais tarde. O Curiosity está ali por perto, né, Sérgio? É, aquela feira gay é ali por perto, sim. Dá uma olhada no Nasais aí. Deixa eu ver aqui o Nasais como que está. Vê se tu achou uma print da foto da imagem. Ah, mas aqui não vai aparecer o Curiosity, não. Mas ele é aqui por perto, sim. Boa parte dos negócios pousam nessa faixa aqui, né, que é o Equador, né? Tirando aqui a Phoenix, né, que pousou lá no Polo e tal, mas a maior parte é por aí. Ó, a MRO já passou direto, tá vendo? Tá lá no... É. Mas ela deve ter, se tem essa órbita dela aqui, né, ela deve ter passado, deve ter tirado alguma foto, sim, cara. Ela deve ter feito alguma imagem do paraquedas, viu? É possível. É possível. Lembrando que essa espaçonave tem como objetivo a pesquisa geomorfológica, né, se podemos dizer assim, de Marte com geofísica, né? Com sismômetros, com o penetrador, aquele batistado. Termômetro. Termômetro, os instrumentos de medição mais variados, é para fazer um levantamento, né? É... É para entender, né, só para saber como que é o interior de Marte, se o núcleo é sólido ou líquido, como que é o manto, se tem manto, se não tem, como que é o campo magnético, ela tem um magnetômetro também, então como que é o campo magnético e a variação, né? Sim. Do isto ali. Lembrando que isso faz parte do Johnny to Mars, né? Então é uma das coisas principais que a gente tem que estudar para poder, se um dia a gente quiser, ir para Marte. Exatamente. Você tem que conhecer, né, o planeta, né? Porque você está pensando em colonizar, para colonizar um lugar, você tem que conhecê-lo o máximo, né? Se não... E esse sismômetrozinho dela, segundo eu me lembro, é muito sensível, extremamente sensível que ele percebe vibração a nível atômico, né? Eu até postei isso no Homem do Espaço agora há pouco, né? É isso mesmo. A vibraçãozinha do átomo de hidrogênio ele consegue perceber, né? Menor que o raio atômico. Menor que o raio atômico. Então é muito sensível, né? É muito sensível. Por isso que ele vai protegido, né? Ele vai protegido com aquela tampa em cima. Vai uma cúpula. Isso, porque a Viking, né? Quando ela foi, ela levou um sismógrafo também. Sem a proteção. E eles registraram que só vento. Exatamente. E aí viram que tinha que colocar aquilo. E por quê, né? Porque Marte não tem terremoto, né? Vai ter um deslizamento de terra, de uma cratera lá do outro lado. Então o sismógrafo tem a sensibilidade de registrar essas ondas. Beleza. Ou um pequeno asteroide que bate lá não sei aonde. Ele vai conseguir também registrar isso. Isso aí. Elon Musk deve estar como lá? Ele vai estar pensando em qual outro carro que ele vai mandar pra lá. Qual carro que eu vou mandar pra Marte? Põe aquele fusca na garagem. Vamos jogar aquela merda lá. Ele está escolhendo na garagem, né? Qual que ele vai mandar. Falando nisso, deixa eu falar pra galera que estreou esse final de semana. Não sei quem viu o segundo segunda season, né? Do Mars. Isso. O primeiro episódio é só SpaceX de novo, tá, galera? Mas é assim, é muito legal, não tem nada a ver com Marte, mas é muito legal porque é tudo sobre o Falcon Heavy. Ah, maneiro. E umas imagens, cara, que aquelas imagens, você não vê em lugar nenhum, umas filmagens todas diferentes do Falcon Heavy. Então, procurem aí pra quem quiser ver, procurem na internet. Eu vi, foi de madrugada, no sábado pra domingo, na National Geographic, que foi a estreia da Marte, temporada 2. e o primeiro episódio é por dentro da SpaceX, que chama. Ele assistiu o lançamento do Falcon Heavy com os filhos do lado, é muito legal, cara, muito legal mesmo. Não tem nada com Marte, porque depois daquilo já nem falou mais de Marte, nem de usar o Falcon Heavy, tão pouco usar o Falcon Heavy de novo, né? Mas é muito legal porque nós vimos, a gente acompanhou tudo, então, tem umas filmagens diferentes, cara, uns ângulos assim que acham que a coisa é só deles, né? Sim. Ah, imagens in-house. Ah, é, imagens in-house. Ó, Alessandro Santos mandou um superchat de 20 reais, valeu, valeu, Alessandro, deixa eu ver quem mais aqui. O Evar de Souza mandou um de 10 reais, valeu, passou um aqui, ó, McGray Kneipo, é isso? Parabéns pelo trabalho, valeu aí, galera que mandou superchat de novo, viu, galera? E na hora eu vi aqui todo mundo mandando superchat, mas não deu pra agradecer a todos. Teve um também de 2 reais, eu falei que eu não ia ler, mas como ele é teu apoiador, eu vou ler. Foi o Ari, ele perguntou se vão estudar as pedras de Marte, aí ele deu uma risada. Não, não, essa aí não vai estudar não, porque, olha só, tem uma diferença muito grande, eu até brinquei hoje desde cedo, o Curiosity, ele é considerado um geólogo em Marte, porque ele estuda só o que está acima da superfície, e isso é uma pergunta que sempre me fazem, qual que é a diferença de geólogo para geofísico, e é justamente essa. O geólogo, ele estuda só o que aflora, então o Curiosity vai lá, pega um pouco de terra, de Marte, faz análise química daquilo, estuda as formações ali geológicas que ele vê. O geofísico, não, ele estuda tudo que está escondido, por isso que ele usa métodos físicos, que é propagação de onda sísmica, transporte de calor e radiação, né, então através dessas três grandezas, ele consegue entender como que é o interior do planeta, essa que é a grande diferença dos dois, tá? Então podemos dizer que a InSight é um geofísico. É um geofísico em Marte, exatamente, o Curiosity é um geólogo e a InSight é um geofísico. E a Mars 2020, Sérgio, como é que você classificaria? Marte 2020 vai ser mais um biólogo, eu acho, cara. Que ela vai atrás de vida, né, basicamente, então. Quer dizer, então, que o biólogo vai atrás de vida? É, ué, biólogo, não estuda vida, então vai ser tipo um biólogo, astrobiólogo, né, em Marte. Tal como a Viking foi, né, que um dos objetivos... Foi a primeira que foi com o objetivo de achar a vida, né? Isso aí. Muito bom. João Arantes perguntou se é o Sérgio Sacani do Sycaste, eu mesmo, do Sycaste, isso aí. Projeto de Foguete falou, imagina quando for um humano pousando aí, cara, vai ser foda, hein? Quando for um humano... Se for um humano chegando num Tesla Roadster, então? Não, se a gente já fica na expectativa com um Wander, Ah, é. Ah, e uma coisa que eu lembrei aqui, que vocês estavam falando de carro, por isso que eu lembrei do episódio, porque na hora que abre lá a coifa do Falcon Heavy, o Elon Musk fala para os filhos dele, olha aqui, estão reconhecendo o carro que eu levava vocês para passear? Porque o carro era dele, não é que o carro era da empresa, o carro era dele, né? Que louco, né? André Marques perguntou, vai ter vídeos do pouso? Não, cara, como assim vídeos do pouso? Não, não tem vídeos do pouso, como a gente estava falando, né? Você está perguntando vídeo meu do pouso? Já tem aqui, né? A live, né? Agora, vídeos de lá mostrando o pouso não tem. Ele deve estar pensando numa câmera filmando a aterrissagem, que seria bastante interessante, mas não acontece. Não acontece. Quem sabe um dia, quando a gente estiver lá colonizando, transmitem o pouso de lá, transmite o lançamento daqui e o pouso de lá, e vai ser legal também. O pessoal quer saber dos Cubisates. Os Marcos? Isso. Os Marcos devem continuar em trajetória, eles já fizeram as transmissões e vão ficar depois emitindo sinais de rádio para experimentos de rádio ocultação e propagação de ondas de rádio no ambiente interplanetário. Sergão? Pode falar, cara. Bota aí na minha tela para mostrar o meme que fizeram lá no Twitter. O meme teu aí, Aí, ó. O pessoal gosta, né? Resistance is futile. Ninguém tosse para explodir. Isso é verdade, cara. A gente não tosse para explodir, não. A galera não entende, cara. Quando explode uma coisa dessa, o atraso que é muito grande, entendeu? Não, fora os anos de pesquisa, de estudo para poder conseguir fazer uma missão dessas, né? Exatamente. Manda explodir o carro do pai dele, pô. Vê se ele é engraçado. É, no dos outros é bom, né? No dos outros eu reconheço, pô. Ó, o Lucas Rocha perguntando se já pousou. Já pousou, cara. É 5,54 por aí, 5,55, como a gente tinha avisado mesmo que pousou. Vai ter live do lançamento do satélite brasileiro. Não é só do satélite brasileiro, tá? São 60, né? CubeSats, Minisats e coisa e tal. Tem o satélite brasileiro que é o chamado Itasat e tem uma missão que não é brasileira, mas cujo o principal pesquisador é um brasileiro, que é o Ivan, né? Isso, hein? Eu vou soltar, inclusive... Essa é a S.O. que chama, né? Se não me engano, né? Essa é a S.O. Inclusive, eu vou soltar um vídeo com o próprio Ivan falando no vídeo também sobre como ele participou e tudo mais. Vai ter um vídeo maneiro. É, esse lançamento era pra ter acontecido semana passada, mas aí foi adiado. Tava pra acontecer hoje até, né? Mas eles não iam fazer junto, óbvio, né? E ficou pra depois de amanhã, né? Dia 27, dia 28, né? Se não der mais nenhum scrub, scrub, sim. É, acho que é dia 28, é lá de Vandenberg, tá? O Falcon 9. Se não me engano, são 64, né? Cube, Sat, Mini, Sat. Eu acho que é 64. Então tem um monte de coisa entre eles, o ItaSat, o SSO. Lembrando, só uma coisa, viu, galera? Pra quem não sabe o que é o ItaSat, o ItaSat é a Garateia, tá? A Garateia Lunar, que vai pra Lua, o ItaSat é o, digamos assim, o embrião dela, o protótipo dela, é como, a Garateia vai ser baseada nesse ItaSat, tá? É o precursor. É o precursor, isso mesmo, essa que é a palavra. Então, o ItaSat que vai, o pessoal vai torcer pra ele, tá? Pra dar certo. Isso. Esse experimento do Ivan é muito maneiro, cara. Sério, eu vou soltar um vídeo lá no canal e é muito legal porque é de astrobiologia, cara. Eles querem treinar, querem estudar como que a gente pode fazer, como a gente pode trabalhar com bactérias que a gente usa aqui na Terra pra construir uma série de coisas, só que no espaço. E é uma das coisas principais pra gente poder levar pra Marte também. Então, é tipo, é muito bizarro e absurdo o que eles estão fazendo. Isso mesmo. Já pousou? Pra quem tá perguntando se já pousou, galera, já pousou, tá? O pouso aconteceu aproximadamente era 5h54, 5h55, hora de Brasília, tá? Deu tudo certo, já mandou a primeira imagenzinha ali toda empoeirada mostrando que ela tá pousada, que ela tá estável, que deu tudo bem, né? Ou seja, não teve problema nenhum, não danificou nada, tá? Não se espatifou, tá lá direitinho, lá em Marte já, e a gente espera que depois, daqui a algumas horas, essa camada, porque ela até leva tipo uma cobertura, né? Pra não dar problema nenhum, ela tira essa cobertura, e aí a câmera fica abertinha, ela vai fazer umas imagenzinhas aí, tá? Perfeito. Ah, o Sky News, ó, o Dino mudou de nome, de novo, fala aí, Dino, agora é Sky News, Dino? Mudou, agora é Sky News. Ah, tá. Ele falou que já tem live terraplanista comentando a farsa do pouso da Insight. Que marido! Vai falar que Marte é plano. É. É por isso que estão comentando aqui no chat que Marte é plano. É. E ele também fez uma pergunta, o Dino, ele tive que sair da live e não sei se comentaram a respeito. A Insight, tem alguma câmera como a Curiosity? Tem. Coloca aí na sua tela, Filipe, a foto aí, que eu vou mostrar aqui pra galera. Ela tem uma câmera, tá? A foto da foto da foto. É. A câmera dela, Dino, pra... Não é... A câmera dela tem outra finalidade, não tem finalidade científica, tá? A câmera dela tem a finalidade de ver o terreno ao redor, se tá tudo bem, se não tem nenhum, uma grande pedaço de rocha, nada disso, ver se a inclinação dela tá legal, ver os componentes, ver a cobertura de poeira nos painéis. Tá aí, a imagem que o Filipão tá mostrando, Essa aí é a primeira imagenzinha que ela fez lá, Tá vendo? É uma câmera apenas de acompanhamento. Isso. Não é... Não tem uma câmera pra fins científicos, tá? O objetivo da Insight é estudar embaixo da Terra, tá? E... E só pra... E só pra deixar claro, é uma imagem do chão, tá, gente? É uma câmera que tá ali tirando uma foto do chão. Porque pode parecer até que é o planeta em si de cima, entendeu? Mas não é. E o que diferencia bastante essa Insight é a dependência que ela tem, da missão em si tem, do bom funcionamento do braço robô, aquele braço de pouco mais de dois metros de comprimento, porque é ele que vai depositar na sua... Logo na mente, né? Da sonda, os instrumentos científicos. É um bracinho com um... tipo um ombro, um antebraço, um cotovelo, o braço e um punho, né? Com embaixo o atuador, né? Que a gente chama mãozinha, né? Isso, tá? Mãozinha bonitinha. Que vai pegar os instrumentos e depositar em cima da superfície marciana, né? Vai depositar o sismômetro, depois a bandeira de proteção, o bate-estaca e etc. Isso mesmo. Aqui, ó, isso aqui, Sérgio, que a Dani, Salles mandou aqui no Twitter me marcando aqui, ó. Era isso aqui, ó. Curiosity, tá vendo? Insight. Aqui, ó. Viking 1, Pathfinder, Opportunity, Phoenix, Viking 2, Spirit. Era essa imagem mesmo que eu tava procurando. É, essa aqui com isso, ó, se você contar, Insight foi a oitava missão da NASA pousar no solo marciano. Vai, né? Mais uma vez, desculpa aí, mas um abraço aí pra Rússia. A Rússia tá, não tem sorte mesmo, né, cara? E o engraçado é que tem muita nave da Rússia que nem na órfita da Terra conseguiu chegar pra ir pra Marte, né? Não, não, várias, várias, várias. Tem muitas veneras, muitas mars, todas desintegrando na atmosfera, tem naves mudas, né, no espaço interplanetário, sem ação, que não conseguiram. A única nave russa, soviética, que podemos dizer que foi um sucesso, digamos assim, em Marte, foi uma nave chamada Mars 5, a única de todas as dezenas de veículos que os russos lançaram pra Marte, apenas a Mars 5, em 1973, que atingiu resultados esperados dela, tá? Ela era um retransmissor também, um orbitador, retransmissor, que acabou não podendo retransmitir grande coisa, porque as naves que iriam pousar em Marte, também se perderam. Isso mesmo. Ó, o João Farias mandou um superchat de 10 reais, vida longa e próspera, valeu, e o Gil Borges mandou um de 50 reais, valeu, ele falou, olá, SS, deve ser Sérgio Sacani, mandou um alô para Gil Borges e Zu, aqui na Bahia. Um abraço para o Gil Borges e para a Zu aí, vida longa e próspera, igual diz a galera. É isso mesmo, então é a Rússia, e uma das últimas, né, para quem é aí mais novo, 2011, a Phobos Grunt, famosíssima, que antes de cair ela passou bem pertinho, bem aqui no Brasil. Isso. A maior... Ela estava bem baixinha aqui no Brasil, o pessoal no interior de São Paulo, tem um monte na época, agora não sei mais onde vou comparar essas fotos, mas eles tiraram muita foto dela passando, pensavam que ela ia cair no Brasil, mas aí ela deu mais uma voltinha, né. A maior interplanetária já lançada. Teve uma pessoa ali, que agora eu perdi o nome no chat, que comentou algo que faz sentido. Talvez os russos não consigam por causa da vodka. Os caras ficam fazendo sonda bebendo ao mesmo tempo, erram as medidas, aí não acerta a Marte. Mas quem errou a medida, na verdade, foi os americanos, né. É, até, é verdade, também tem isso. Foi usar aquele sistema imperial americano de maluco lá, né. Aí ela passou lotada. e o... Mas a Phobos Grund era gigante, né, e era chinesa, né, a Rússia com China, né. Isso, era uma espaçonave composta do módulo de aterrissagem russo, o módulo de orbitador chinês, uma armação suportando a estrutura e uma estágio de propulsão que lhe dava a maior parte da massa, que era um fregate adaptado. Então era uma espaçonave enorme, mais de nove toneladas o conjunto todo. O detalhe é que a própria nave iria fazer a sua TMI, Transmars Injection, a injeção transmarciana. Então por isso que o último estágio era ligado na própria espaçonave. Depois, esse fregate ia fazer algumas manobras, né. Mas infelizmente aí, por um problema, a nave acabou reentrando em cima do Chile, né, não foi isso? Foi, foi em cima do Chile. Isso aí. Eu acho que acabou caindo, tem um pessoal que fala que acabou caindo, até não ser no Pacífico, mas era na costa do Chile ali. E muita gente no dia, eu lembro direitinho, eu estava acompanhando, eu com o Marcão. E ele falou, passou aqui em cima do interior de São Paulo, não sei o quê, acho que vai cair no Brasil, mas aí ela deu mais um e caiu ele por ali mesmo. Eu botei um link, gente, imagens cruas da Insight, já tem o próprio link das imagens cruas, eu vou botar também no chat aqui, são as imagens cruas, raw images, eu já botei, eu botei no nosso chat privado também. Tá aí, olha pra galera, a primeira imagenzinha lá, poeirinha e tal, já dá pra ver uma pedra aqui, igual o pessoal gosta, uma outra pedrinha aqui, na hora que tirar esse negócio aqui vai dar pra ver bastante coisa, só que é assim, o lugar que ela pousou é isso aqui, é isso, não tem nada, é uma planície zona, uma planície, elige um planície, e começou a contagem, sol zero, o tempo lá em Marte eles contam como sol, sol é o dia de trabalho de uma sonda, tem uma diferençazinha com o dia da Terra, 40 minutos e tal, nenhuma coisa assim, então eles... Só pra lembrar, galera, favoritem esse link aí que tá no chat aí, porque esse é onde tá as raw images, as imagens brutas, sem edição, sem nada, direto de lá. Pra não falar que engana, a NASA engana, tal, tá aí, a imagem bruta, a NASA mente, da lente é assim mesmo, tá? Ô Sérgio, falando de superchat, o André, ele lembra que tava tendo aquele problema que ele não conseguia mandar mensagem? Eu vi um superchat dele de 10 reais, não tinha pergunta, mas apareceu, então acho que deu certo. Ah, beleza, então. Ó, o Zé Alberto mandou aqui de 5 reais, curiosamente, as naves tripuladas que pousaram na Lua possuíam câmeras que pousaram na Lua. Como assim? Não entendi, as naves tripuladas que pousaram na Lua possuíam câmeras que pousaram na Lua? Não entendi não, cara, sinceramente, não entendi. Entendi também, eu tava vendo aqui que mandaram pra mim um cara comentando aqui, notem o céu azul de Marte, diferente das fotos antigas mostradas em Marte. E isso é legal, porque o céu lá é assim, o pôr do sol marciano é azul. Sim, mas é que ele bateu, o cara captou uma foto, da tela, então a tela fica azul por causa do celular. Entendi. O JPL aqui já acabou a transmissão, aqui também já acabou, acabou em tudo já, acabaram já a transmissão. Segundo o Dino, ele tá falando que ele é conspiracionista, dizendo que se na Lua foi filmado, por que hoje não? Mas na Lua foi filmado? Mas porque tinha homem junto, pô, tinha gente lá pra filmar com a mão, pô. Pô, não é óbvio? Caramba, cara, as perguntas do cara. Não, e também a Lua tá aqui do lado, né, galera? A Lua tá aqui na esquina. Não, e é isso mesmo, essa câmera tá lá, imagina, cara, a nave desceu numa pauleira, 2 mil metros por segundo, depois 400, pousou, levantou uma poeira, porque quando aquele foguete vem, né, ele levanta aquela poeira toda, e aí ele sujou tudo, né, cara? E é... Não, é impressionante, cara, que nego reclama, os caras tão lá, pousaram uma nave em Marte, entendeu? Depois de 7 meses viajando no espaço, com risco de acontecer qualquer coisa, manda uma imagem, nego reclama, puta, essa imagem aí, toda fodida. Capaz de ser uma atriz de Hollywood sentar no colo dele e reclamar. É, igual o mascote lá, o robozinho da Hayabusa. Cara, os caras pousaram um Cube Rover, vamos dizer assim, num asteroide a 200 milhões de quilômetros da Terra, fez uma imagem nessa porcaria aí? Ah, não, o que que é isso? É, é, galera não tem... É por isso que é importante a gente fazer os vídeos e tal, conversar, porque a galera não tem noção disso. Não, e um detalhe, uma nave não precisa ver onde ela está indo, gente, mas a espaçonave ela tem todo o sistema de medição ali que permite que ela aterrize só utilizando o sistema inercial, radar de aterrissagem. É redundante uma câmera dessa é para confirmação, entende? Você, para você pousar uma nave no planeta, você não precisa estar olhando, olhando para onde você está indo, não é assim que funciona. O que ela precisa é que os cálculos estejam certos, né? Ela precisa que todos os cálculos, todas as efemérides, os cálculos astronômicos, etc., estejam corretos para que ela acione o motor na hora certa, entendeu? Porque tudo é longe da comunicação, não tem nada sendo teleguiado, pode ser telecomandado ou acompanhado, mas não tem ninguém ali apertando o botão para ela fazer isso ou fazer aquilo. É tudo automático ou seguindo uma programação, então não precisa de imagem. A câmera é para tirar imagens, a câmera em si é um objetivo, é bater uma foto, a foto do céu, do solo, acompanhar a movimentação do braço mecânico, ou seja, vários tipos de função. Mas a nave não precisa ficar olhando, a nave não precisa olhar onde ela está pousando, isso aí não é necessário. Galera, quer que o Christopher Nolan vá para a Marte junto, entendeu? Para fazer um filme. É, não, nós já explicamos aqui, né, galera? O pessoal fala, por que que não manda pô, meu celular, ele tem uma câmera que é muito melhor do que a câmera que a NASA manda para lá? Cara, coloque na cabeça que a tecnologia que está nisso aqui não é de agora. Primeira coisa é essa, tá? Primeira coisa é essa, não é de agora. O Curiosity, cara, levou um pendrive para a Marte na época que pendrive nem existia. Aí hoje o cara fala, como que o pendrive da NASA deu problema? Se eu tenho o meu aqui com 128 giga e o da NASA tem só 20, 36, sei lá quando. Cara, porque não é de hoje, cara, entendeu? Não é de hoje. E outra, cada missão tem um objetivo, tem muita missão que o objetivo dela não é fazer imagem e não tem problema. E qual que é o problema disso, cara? Sinceramente, não tem problema. Exato. Tá, mas aí tem a imagem, eles vão acreditar na imagem? Não vão, porque as pessoas que estão com esses questionamentos não vão acreditar se tiver a imagem, não adianta. Não, aí é o seguinte, reclama porque não tem. Aí quando tem, reclama porque tem. O Evarde Souza mandou um superchat de 5 dólares. Abraço, Serjão, sou seu fã. Ó, deixa eu falar aqui com o Alan. Alan, ele falou que mandou 2 de 2 reais, cara. cara, se foi na hora que estava acontecendo o pouso, eu já expliquei que não deu para ler, eu vi aqui, mas mande sua pergunta aqui, coloca arroba space today, que vai ficar laranjinha aqui para mim, e eu leio sua pergunta, seu comentário, tá? Queria pedir desculpa a todo mundo que mandou o superchat na hora ali, porque a gente estava aqui acompanhando as etapas do pouso, que era todo aquele monte de etapa. No momento de emoção, foi difícil ler o superchat. É, e para deixar também vocês informados de cada coisa que estava acontecendo, tá? Então, não deu para ler, infelizmente, tá? A Renata Cury, ela mandou um superchat de 7,90. Beijo, Renata, é a minha astrofotógrafa preferida. Beijos. Isso aí. Perguntaram aqui para a gente resumir o que aconteceu. O que aconteceu hoje foi que uma sonda, um lander, tá? Ele não é um jipe robô, não é um rover, e não é uma sonda que vai ficar na óptia. Ele pousa e fica parado num lugar chamado Insight, acabou de pousar em Marte, tá? E ele vai estudar o interior do planeta com métodos geofísicos, que a gente chama, que é onda sísmica, transporte calor, que a gente fala, que é de geotermia, aqui na Terra a gente fala geotermia, né? Em Marte, Martermia, sei lá o que tem que falar. Martermia. Uma coisa tipo. E também vai estudar a variação no eixo de rotação de Marte, tudo isso para tentar entender o interior do planeta, tá? Tudo isso para entender o interior do planeta. Se o núcleo dele é líquido, é sólido, se ele tem núcleo interno, núcleo externo, como que é o manto dele, anomalias de calor que podem ter ajudado a formar os vulcões, será que é igual na Terra? Será que é diferente? E você estudando o interior de um planeta, você tem ideia de como ele se formou. Então, com isso, vai ajudar a entender como os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte e a Lua também, né? Se formaram, tá? Então, é tudo isso. Ferjão, eu coloquei no chat ali do pessoal e no nosso aqui uma imagem corrigida, tá? Com a lente corrigida sem ser com curvatura. A lente corrigida é essa imagem... Eu não sei com a curvatura. É, agora é corrigida, É uma imagem plana. Isso, uma imagem plana. É uma imagem plana. É uma imagem corrigida aqui pelos cientistas lá que já... Isso. Tiraram, né? Tiraram aqui. Eu vou mostrar aqui para a galera. Real. Aí, ó, galera. Aí, Marquille, beleza. Ó, tem um pedação de rocha aqui, ó. Isso aqui, né? Só com essa câmera aqui que não tem nada, cara. Os caras já vão fazer muita coisa, tá? Então, tem pedaço de rocha aqui e ali. E vocês estão vendo que ela tomou tipo um chuvisco na lente, né? Que é a poeira mesmo que ela levantou. Então, tá perfeito, tá? Perfeito. Exatamente. A galera lá no Twitter tá falando que é sarampo marciano. Não, o Renato Viveiros falou assim, ó. Continua sem ver nada. Não, cara. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um pedaço de rocha aqui. Tem outro aqui. Tem outros menores. Quando tirar essa cobertura protetora que ela vai com essa cobertura assim mesmo, tá? Quando tirar isso daqui vai ficar legal demais, cara. Vai dar pra ver muita coisa, tá? E aí os geólogos vão entrar na parada porque só de olhar assim eles vão contar uma historinha sobre isso, tá? Então, beleza? O Fernando Oliveira mandou um superchat de dois reais. Toma tudo que eu tenho no bolso hoje. Opa, eu quero. Nessa foto é... Nessa é... Claro que Marte é plano. Então, peraí, cara. Que eu vou te mostrar uma aqui que Marte não tá plano. E agora? O que você fala pra mim? E aí? É sacanagem. Não, eu tô zoando. Eu sei. Isso aí são as correções. Tem que fazer essas correções, galera. Não tem jeito mesmo, tá? É assim mesmo. É a vida desses caras aí. Porque o que a gente vê é só o produto final, tá? É só o produto final. Mas já tem muita gente hoje que já trabalha com essas imagens em RAW que a gente fala. Porque você pode extrair muita coisa dela, tá? E, Serjão, os cientistas, eles ficam observando as leituras de instrumentos, observando as informações que são enviadas pelos espectrômetros, pelos radiômetros infravermelhos, etc. grande parte do que um cientista olha são gráficos, não é verdade? Não, não. Basicamente, né? Tudo, né? Ele vai olhar gráficos. Ele vê gráficos. As imagens, na verdade, elas são pra contextualizar que a gente fala, né? Exato. É igual astronomia. Quando a gente vai observar aí, sei lá, uma galáxia, alguma região no céu, você pode usar o telescópio e ver uma imagem no visível, mas eu diria que o mais importante... Tá no invisível. Tá no infravermelho, tá nas ondas de rádio, tá no ultravioleta, e aí você usa o espectrógrafo. É, aí você faz um vídeo igual eu fiz lá outro dia, coloquei os gráficos lá, que são os gráficos que são publicados, gráficos do dado original, e o cara vem e comenta assim, não gostei desse vídeo, não tem nada real. Vou falar, e esse gráfico aí o cara fez como? Ele inventou esse monte de ponto aí, e tal. Porque a galera é fixada no tal da imagem, cara. Tem que ter imagem colorida, bonita. A galera acha que abre no pente ali, entendeu? Bota um... Abre uma circunferência no pente. Eu... 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 Estudei geofísica, fiz mestrado, doutorado, tudo. Meu orientador, ele falava assim, cara, você tá fazendo isso aí, você acha que... Se você tá atrás de uma imagem bonita, quer dizer que tá tudo errado o que você tá fazendo. Entendeu? Ele falava, imagem bonita só serve pra uma coisa, pra fazer camiseta. Galera, olha só, aproveitando aqui, vamos lá, ó, Ned Oliveira, vamos lá no canal da Ned, tá, ó, primeira coisa, vamos lá no canal da Ned, se inscrevam lá na Ned. Jabá absurdo. É, jabá absurdo, ó, vamos lá no canal da Ned, se inscrevam lá, tem vídeo lá, tá fazendo vídeo, ela faz live, tá continuando fazendo live, né, Ned? É, às vezes eu faço, é que as minhas lives são muito demoradas, o pessoal quer live de oito horas. É, ela faz live, aí passa a madrugada inteira batendo papo com a galera, então vamos lá, ó, Ned Oliveira, vão lá, se inscrevam lá na Ned, tá, ela tem apoia-se também, tem tudo direitinho, ó, vão lá, tem também o Coffee and Science, Filipão, Filipão falou. Estamos com 31.379 inscritos. Aí, ó, vão lá no Coffee and Science, Filipão falou que vai fazer um vídeo aí, preparando para o lançamento do Falcon, né, com o Ivan e tudo mais. É, exatamente, ó, se inscreve lá, sem zoeira, amanhã, no máximo depois de amanhã, vai sair esse vídeo aí, e vai estar o Ivan junto, vai ter até o Chico lá do Bravaologia no vídeo também. Legal, maneiro, então vão lá, e vão lá no Júnior também, no Man of Space, tá aí, ó. Isso. O Júnior fez um vídeo, hoje, né, foi hoje, né, foi ontem. Foi ontem. Eu fiz um vídeo ontem, falando dos detalhes aí da Insight, ó. Isso, detalhes técnicos do Insight, foi um vídeo aí que eu gravei, foi gravado, eu gravei aqui em casa mesmo, então não ficou muito, sou muito bom não, mas para os meus alunos que gostam do detalhe, não vão nem ligar para isso. Tem ali os detalhes da sonda, como é que ela é, o quanto ela gasta de energia, eu só não detalhei os instrumentos científicos, eu me ative mais ao, a estrutura da nave, a sua propulsão, e seu gerenciamento de energia elétrica, né. Mas está tudo ali bonitinho, vê lá que vocês vão gostar, e entrem também na página do Face, do Homem do Espaço, que é de onde veio essa foto aí, que eu postei aí, clica lá que vocês vão gostar também, de acompanhar, que tem muito material que eu ponho lá também. Isso aí. Isso aí. O Ieu mandou um superchat de seis reais, obrigado pelas outras informações, e a loja, Space to the Store, eu dei uma repaginada nela, tem camiseta da Insight aqui, pousando, vamos ver se vai dar certo aqui, então vamos lá, Space to the Store.com, você tem camiseta do Pouso, a única loja no Brasil que tem camiseta da Insight, hein galera, Exclusividade. Exclusividade, então corre lá, tem três estampas diferentes. Então é promoção, né Sérgio? É promoção, ela foi para 54,90, porque no meu não teve Black Friday. Monday Friday? Não, Monday Friday não falei bem. Não teve Black Friday, não teve Black Week, não teve Cyber Monday, porque hoje é Cyber Monday que eles chamam. Mas Sérgio, se tu parar para perceber, você fez certo em não fazer, porque pelo menos você foi sincero em não fazer as cagadas que muitas empresas fazem. Mas agora aqui, tem 20%, dá uns 21% de desconto, eu coloquei aqui até, no preço da camiseta, e é a Red Monday, em homenagem ao Pouso no Planeta Vermelho. Aqui a gente tem Red Monday. Então vamos lá, vou colocar aqui o link da camiseta da Insight, que está em promoção, na Space to the Store.com. Show de bola, galera? Aqui parou as transmissões todas. Bem, acho que é isso, né? 6,44 já. Cara, hoje foi maneiro, hoje foi muito maneiro, na boa. Muito legal, deixa eu ver quem mais que mandou o superchat aqui, a Valdemira24, ela me segue lá no Instagram. Um abraço, 37,90, valeu, muito obrigado, Valdemira. O do e eu, Instagram, do e eu aqui eu já falei, e do Gil Borges também já falei, né? Então está aí, já falado todos os superchats aqui. De novo, desculpa aí a galera que mandou, no momento que a gente estava aí, tenso e preocupado em passar a informação. Luiz Augusto, Cláudio Cunha, já pousou, pousou eram 5,55, 5,54 da tarde, está na hora que a gente recebeu o Touchdown Confirmed, que era o que a gente esperou, né? Aí desde... de maio, né? Foi maio que ela foi lançada, né? Foi maio. Foi maio que ela foi lançada. E os próximos aqui lançamentos, vamos lá. Foi lançada no dia 5 de maio. 5 de maio, né? Aí. 5 de maio era um sábado, né? Eu lembro direitinho, era um sábado de manhãzinha e tal. Ó, o lançamento do Falcon 9 está marcado por dia 28, às... O que é isso aqui? Nossa, é de madrugada? Ah, não. É de madrugada, né? Não, não. É de tardezinha. 4 e meia da tarde, hora de Brasília. 4 e meia da tarde, hora de Brasília, do dia 28, depois de amanhã. Tá? Ó, desse lançamento, por isso que eu estou falando para a galera se inscrever lá no canal, no Café e Ciência. Se inscreve aqui nos outros canais também e acompanha lá, porque esse vídeo que eu vou lançar, é... Eu vou selecionar... Eu vou pedir para a galera escrever nos comentários lá que eu vou selecionar duas, três perguntas para mandar para a link, que é a supervisora-chefe lá do projeto do Ivan, que eu conversei com ele e a gente vai pegar umas perguntas para mandar para ela responder. Eu vou botar o nome da pessoa, a foto e tudo mais de quem perguntou. Então, se liga lá, galera. Esse vídeo vai ser maneiro. Ó, era para ter sido lançado em julho, depois era para ter sido lançado dia 19 de novembro e vai ser lançado dia 28, então. Tá? Dia 28 tem o lançamento, então, Falcon 9 com o SSO ou um monte de CubeSats, inclusive o Itasat, que é o nosso CubeSat aqui, Brazuca. E depois, em dezembro, talvez dia 7, dia 8 ou dia 9, né, um desses três dias aí, vai ter a Xang E4. Será que a China vai transmitir, cara? Ah, vamos ver, né? Eu acho que não, mas vamos torcer. Já sabe como é que é, né, no meio do mato, com aquele celularzinho. Mas a China, pô, para a Lua podia transmitir, né, cara? Cheio de panda, cheio de panda lá no meio da floresta. Foguetão saindo. Podia transmitir, podia mesmo. Bem, mas é isso aí, então, galera. Filipão, brigadão, cara, por ter vindo aí de novo, valeu. É nóis, Together Mixed, e para vocês verem aí, esse 60% vagaba não foi dessa vez. É, não foi, hoje deu tudo certinho mais uma vez. Júnior, valeu aí, cara, brigadão de novo. Valeu, Sérgio, tamo juntos aí, até a próxima, grande beijo a todos, grande abraço, tchau. Próxima aí, Falcon 9, depois de manhã, quarta-feira, quarta-feira, quatro e meia, live a partir das quatro a gente faz aí para, de Vandenberg. É até bom que seja de tarde, porque lá tem uma neblina, filha da mãe, então, pelo menos nesse horário já dissipou. Ned, brigadão, Ned, ah, foi aniversário da Ned ontem, né, domingo, né, parabéns, Ned, felicidades, parabéns da Ned aí, viu galera, domingo, ontem. Obrigada, Sérgio, boa tarde, boa tarde, Jaime, boa tarde, Júnior, beijos, boa tarde a todos do chat, beijos a todos. Sim, foi um aniversário ontem, um monte de gente me mandou mensagem, eu respondi a todos que eu vi, tá, beijos a todos, muito obrigada pelo carinho. Isso aí, aí o pessoal está dando parabéns para você lá também. Então é isso aí, galera, valeu, aí foi emocionante, muito legal, mais uma, uma sonda lá pousada em Marte, agora vamos esperar, para quem quiser imagens aí, fiquem aí ligados, que a gente, quando sair, a gente, a gente traz, ou faz uma coletânea aí para quarta-feira. A gente faz igual, a gente faz igual a Cassini, Sérgio, de madrugada dando F5 lá no site. lá era a última, né, aqui a gente vai esperar a primeira, né. Vamos ver, dependendo se os caras fizerem uma expectativa para a primeira, a gente, a gente mostra aqui para a galera. Beleza? Então, obrigado a todos aí, valeu, muito, porque foi muito legal, muito emocionante, é complicado pousar em Marte, mas eu só tenho que mandar um beijo, senão vai ficar chateada comigo. Beijo, Jaquita, Jaquita, nossa amiga, né. Ah, legal, ela está aí no chat, não vê ela não. É tanta gente, que a gente acaba nem vendo. Ah, tá. mas ela mandou mensagem. Beijo, Beijão para você também, Jaquita. Beleza, então, galera, então fiquem ligados aí, obrigado a todos e fomos. E fomos. Obrigado.